Música Bom dia mundo, bom dia gente linda Estamos mais uma vez juntos no canal que aproxima das suas raízes, da sua terra Que vai vos levar até si várias provas Uma delas, uma prova de 10 km hoje Que vai ligar o concelho da Caleta ao concelho da Ribeira Brava Vamos ter aqui também algumas provas de 1500 metros para crianças Portanto, o mundo da natação hoje está aqui no Clube Naval do Afonchal Por trás de nós já tem os atletas em aquecimento Estão prestes a entrar na prova de 10 km Uma prova que, como também referi, acaba por ligar a Caleta à Ribeira Brava Esta é uma prova de águas abertas que é disputada em rios ou em mar O que nós gostamos é de ver as pessoas, é fazer-lhes por E por isso, todos os nossos eventos tentamos englobar o maior número de pessoas E este espírito, o que se quer, no fundo, é toda a gente a praticar desporto Desde os mais jovens aos menos jovens Música Sim, sem dúvida, é um dia muito especial para a disciplina de águas abertas É sempre bom estar presente neste evento E aqui há que dar os parabéns, de facto, ao Clube Naval do Afonchal Pela excelente organização do evento À equipa de arbitragem da Associação de Natação da Madeira Também pelo excelente trabalho que realizou hoje E esperar que ano após ano este evento tenha cada vez mais participantes E que tenha cada vez um impacto maior a nível das águas abertas internacional Um dos grandes desafios quando nos propusemos a começar a organizar o Madeira Swim O grande objetivo que tínhamos Para além de, naturalmente, trazer um conjunto de atletas à região referências Portanto, nas três primeiras edições já tivemos atletas franceses, atletas ingleses, atletas alemães Este ano só tivemos os atletas portugueses e espanhóis Por questão de calendário, algumas seleções não poderam estar cá presentes Mas, acima de tudo, quando nos propusemos a organizar o Madeira Swim Um dos grandes objetivos era, no fundo, desenvolver a competição, acima de tudo, popular Música Há 12 anos, quando eu iniciei, as coisas ainda estavam um pouco ofuscas, como costumo dizer E hoje não, hoje não Hoje temos uma federação, estamos incluídos uma federação portuguesa de natação mesmo E temos todo um acompanhamento de provas, de equipa técnica, de treinadores, de clubes De pessoas envolventes para melhorar a nossa prestação em cada prova É excelente estar nesta prova, é excelente poder estar aqui a nadar nesta água Portanto, eu é que me sinto agradecido por estar aqui Já acho que nunca houve um português a ganhar Por isso, era uma oportunidade exímia disso acontecer A competitividade realmente é muito forte Apesar do número não ser assim muito grande de atletas É uma competitividade muito forte Temos aqui atletas que vão frequentemente competir a taças do mundo A campeonatos do mundo, de águas abertas Mas estão em crer que estamos nas condições perfeitas para ter pelo menos um português no pódio Vamos lá tentar Não, é assim, é a primeira vez que passo 13 km mesmo na minha vida Portanto, já fiz outras distâncias 7,5 km, outras distâncias Mas esta é a primeira vez de 13 km na Madeira Na Madeira já nadei outras distâncias 3 km, mas os 13 é a primeira vez Fala que é o maior desafio para amanhã Consegui chegar ao fim, ó, chegar ao fim Temos ali 3 nadadores espanhóis que estão a impor um ritmo muito forte na frente da prova Depois temos o nadador português mais bem colocado que é o Zé Paula de Carvalho Depois viriam mais atrás 2 nadadores espanhóis E ainda o Rafael Gil na cauda, assim, deste grupo com o Diogo Marques A tentarem manter-se no grupo E depois, um pouco mais atrás, vinham outros nadadores espanhóis Com mais 2 nadadores portugueses Creio que o Tiago Campos, talvez, e o Diogo Nunes Em mar, realmente, o sal eleva as pessoas mais para cima A temperatura da água, neste caso, está a 22, 23 graus Mas não é muito evidente O sal coloca os nadadores mais à tona E, portanto, existe uma densidade maior E, portanto, aqui os nadadores nadam mais com um grau de flutabilidade superior A se fosse uma barragem ou um rio É que, levamos uma semana aqui, treinando com eles Claro, durante a semana temos visto o que podíamos fazer, o que não podíamos fazer E sabíamos que tínhamos um ritmo médio mais alto que eles Aunque, ao final, o Diogo chegou com nós Ou seja, que, ao final, não havia tanta diferença como creíamos Foi uma boa carreira, de equipe Onde alguns nos han cobrado mais que outros Mas, claro, as coisas estavam muito justas Depois da semana de treinamento Já fiz há dois anos aqui na Madeira Os 10 quilômetros Correu um pouco pior do que desta vez Esta vez correu bem Mas, foram boas experiências Em águas abertas É adaptar-se às condições que o mar te põe Às vezes que coges o mar muito tranquilo Que é como uma piscina Mas, às vezes, o mar é mar, não é piscina Se move Sim, é muito mais exigente aqui no mar Hoje estava muita ondulação A água é bastante salgada E isso complica sempre o esforço que nós temos de fazer Para nadar e para acabar a prova Já é o quarto ano que eu faço esta prova E não tenho nada a dizer a nível da organização As pessoas são bastante simpáticas Acolhem-nos muito bem E mesmo quando há qualquer obstáculo Ou assim, tentam sempre ajudar É fantástico Bom, eu tive a sorte de participar Tanto em europeos como em mundiales E levar-me uma medalha Tanto em um campeonato do mundo Como em um campeonato de Europa E, pois, não sei É muito... Me sinto muito orgulosa Ao representar a minha país Sim, muito treino físico e mental São provas duras Em que, às vezes, o corpo está muito cansado Mas a mente continua a querer E é mesmo uma prova de superação, como disse Penso que os nadadores quando estão preparados Que é o caso de todos os que participam É depois há uma vertente psicológica Que é muito forte Nas provas de longa distância e de mar alto E, portanto, é manter a calma, a paciência E manter um ritmo que seja confortável Mas que também seja um ritmo em percussão Quando o nadador se sente muito parado E desmotiva E entra tal questão psicológica Que é, para mim, a parte mais difícil Às vezes, dessas grandes travessias Naturalmente que uma prova deste âmbito Tem as suas exigências E tem uma especificidade muito própria Contudo, com uma equipa Associando uma equipa com pessoas experientes E associando alguma juventude Que também temos na nossa equipa Acaba por ser relativamente fácil Pôr a orgânica da prova em funcionamento O principal objetivo Além de promover a participação Também é promover novas experiências Porque essas crianças e adolescentes Treinam praticamente em piscina E, por isso, agora no mar Por ser a mesma modalidade Mas num meio diferenciado Portanto, vai assim alargar E promover novas experiências E, quem sabe, também não é Promover a participação futuramente Em campeonatos e turnês E destes eventos em águas abertas É preciso avaliar Exatamente aquilo que está a acontecer Para dar um novo sentido às coisas Para que as pessoas pratiquem Com mais eficiência a natação E pratiquem de uma forma mais regulada É esse o nosso objetivo A experiência foi boa Foi uma experiência muito boa Já é o quarto ano que eu cá estou Os últimos dois em funções diferentes A acompanhar a equipa nacional E tem sido uma experiência muito gratificante Porque as condições são boas É a primeira prova da época Uma boa prova para iniciarmos aqui O contacto com a disciplina E, pronto, com a semana de estágio Que nós tivemos Também se torna bastante produtiva Vamos, então, dar início à Ceremonia de entrega de medalhas Vamos passar a palavra ao diretor de prova André Cunha Boa tarde a todos Uma vez mais Em nome da organização do Pumaval do Afonchel Queria agradecer a presença de todos É para nós muito gratificante Vermos uma prova com tanta moldura humana Desde as crianças mais jovens Até alguns masters mais velhos E queremos continuar em força E que a próxima edição de 2018 Quem sabe seja já uma prova Do Circuito de Águas Abertas Nacional Está aqui o Vice-Presidente da Federação Portanto, fica desde logo o desafio lançado Para juntamento com a Associação de Natação E com o próprio Clube Naval Podermos pensar que esta prova Na sua quinta edição Possa entrar no Circuito Nacional de Águas Abertas Porque penso que tem todas as condições Para que isso possa acontecer Muito obrigado a todos E uma salva de palmas a todos os participantes Obrigado Chamamos então os atletas E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal